Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Confesso para vocês que eu quase desisti de fazer esses contos de guitarrista. Ele começou muito legal para mim, relembrar de muitas coisas engraçadas, relembrar de coisas muito marcantes na minha vida, foi bem bacana. E também poder dividir isso com vocês. Mas eu confesso que o último vídeo que eu gravei, os últimos ali, eu acredito que dois anteriores a esse, me deu vontade de parar com esses contos. Que estava mexendo muito e ainda continua mexendo muito com o meu lado psicológico. Apesar que eu tenho um lado psicológico bem forte, mas isso... Nossa, o último conto eu gravei porque eu tinha que postar aqui no site, visto que eu falei que todos os vídeos iriam sair quarta e sexta-feira. Meu, esse lance assim do Guitar Idol, de toda aquela confusão, meu pai... E... Realmente tem coisas que me deixam muito triste, assim. E eu pensei em parar com esses contos. Troquei ideia com algumas pessoas e tudo mais. E... Ficaram bem chateados por mim, assim. Chega próximo a uma fase, assim, complicada. Principalmente quando falo do meu pai. Mas eu falo para vocês, as pessoas que já conversaram comigo, e vão para cima. Eu estou aqui forte. Não vai ser fácil ainda continuar os contos, mas eu não vou decepcionar ninguém aí. Tem uma galera que está curtindo muito, uma galera que se identifica muito com essas histórias e, consecutivamente, pode servir para muitos. Certo? Então, vamos à continuação disso daí. É... No último episódio, eu falei que... Estava comentando sobre a Native Instruments. A Native é uma empresa, assim, que foi muito bacana. Meu pai estava ainda aqui. É... É uma empresa gringa, uma empresa alemã. Eles são os fabricantes do Guitar Rig. Nossa, achei alucinante. A pessoa que falou comigo foi o Nils. Ele entrou em contato comigo por e-mail, falando Oh, Gustavo, puxa, a gente queria um guitarrista no nosso time de endorsers e tudo mais. Nós temos aqui um software, o Guitar Rig. Pô, legal. O que você acha? Meu, naquela época, eu meio que topava tudo, né? O cara me mandava lá uma palheta, eu já estava feliz pra caramba, né? Não deve fazer isso daí. Você tem que se profissionalizar. Mas tudo bem, naquela época, eu errei. E errei e acertei, né? Pois, era o meu primeiro patrocínio internacional. Não era um apoio de um importador. Era dos próprios gringos, né? A gente brasileira tem essa coisa, né? Fala de gringo, você... Não, senhora, né? Às vezes, um fabricante de guitarra aqui, brasileiro, faz umas coisas legais, mas você pensa na Ibanez, né? Essa Ibanez, pô, legal pra caramba. Mas tudo bem. Daí, eles mandaram ali o software. Pô, testei o software e... Meu, achei muito legal, né? Pois, você colocava no computador e tudo mais. Pois, já fazia som, som de amplis. Pô, achei bacana. E, inclusive, comecei a utilizar aqui para as aulas, gravações, a timbreira. E eu gosto até hoje, tanto desse software, o Guitar Rig, e de outros também que tinham, né? Hoje deve ter umas coisas até melhores, né? Não estou muito acompanhando essa ideia de software. Visto que eu tenho a cabeça muito fechada, eu uso aqui os meus hacks e vamos pra cima. Tenho uma curiosidade enorme e vontade de ter um camper aqui, ou um fractal, alguma coisa assim, né? Mas tudo no seu tempo. Beleza, o Guitar Rig. Pô, animal. Daí, o Nils falou, ah, vou te mandar uma pedaleira, que é o controlador. Essa pedaleira, tanto era o controlador, como era uma interface de áudio. Putz, pensei assim, nossa, já é tudo ali. Eu só uso o notebook. Vamos supor que eu ia fazer um workshop. Levava o notebook, já a controladora, que já era uma interface de áudio. E pau, né? Nossa, ele mandou. Daí, o que aconteceu? Caiu aqui na fiscalização do Brasil. Nossa Senhora, tive que pagar. Tinha que pagar o imposto, né? Ou eu perdia, mas eu fiquei meio sem graça com o cara. Falei, ó, meu, parou aqui, né? Daí, eu falei, não, beleza. Fui lá e paguei. Eles me reembolsaram depois. Falei, putz, legal. Nem tinha pedido, né? Tá, peguei a controladora. Nossa, meu, animal. Comecei a mexer. Rolou alguns workshops pra serem feitos, assim. Putz, comecei a levar o notebook ou o Expo Music, né? Levava o notebook, o Guitar Rig, a pedaleira do Guitar Rig. Meu notebook, meu, animal. Já deixava todos os meus backing tracks já prontos. Eu deixava, assim, no meu computador as trilhas dos backing tracks e eu fazia automação no meu solo, porque tava rolando, tipo, uma gravação. Então, a automação é... Às vezes você deixa numa parte da música mais alto ou mais baixo, você consegue fazer essa automação. E como eu utilizava o Logic, né? O programa de gravação, junto com o Guitar Rig, ele fazia tudo isso aí. Uma hora eu precisava que o solo fosse mais alto, né? O programa já aumentava e tudo mais. Não o Guitar Rig, né? O Logic. Mas o som vinha tudo do Guitar Rig. Nossa, assim, animal. Fiz vários vídeos. Ele me pediu pra fazer os sounds, né? Do Guitar Rig. Daí eu acabei fazendo alguns presets, mandei pra ele. Só esses presets que eu gosto, que eu uso. Meu, até no Guitar Rig 4, se você for analisar, tem o meu nome lá. Dos soundtracks, assim, Gustavo Guerra. Pô, foi muito irado, assim, né? Tá. Daí, o pessoal da Native, né? Esse News. Falou assim, Gustavo, você não quer vir pra NAM? Eu falei, putz, eu quero, meu. Pô, com certeza. Acabei de voltar de Londres e tudo mais, assim, né? Pô, então, Londres foi 2008 e a NAM foi 2009. Já comecinho ali, janeiro. E eu falei pro velho, eu falei, nossa senhora, nós vamos pra Los Angeles. Nossa, que bacana. Ele já tava sabendo de todo o lance, assim, beleza. Tiramos visto, tudo mais, né? Porque pra Londres você só precisava do passaporte, né? Já nos Estados Unidos já precisava do visto. Beleza. Vamos agilizar. Daí um aluno meu agilizou as paradas pra gente, até a gente não conhecia. E a gente pegou aviãozão, fomos pra São Paulo. Beleza. Eu e meu pai lá, ficamos na fila, assim, meu pai. Tinha que ter uma caneta lá pra preencher lá, meu. Tinha um ator da Globo lá, tirando um visto, né? E meu pai, assim, você tem uma caneta pra me emprestar? Nem olhou. Tadinho. Ele tava todo doido. Tem uma caneta pra me emprestar? Daí o cara falou, não, tem. Daí deu a caneta pra ele. Ô, pai, você sabe quem que era o cara ali? Um ator da Globo? Que ator da Globo? Nada. Ah, meu Deus. Foi muito legal, né? Daí, foi lá tirar o visto. Nossa, meu pai levou uma papelada gigante lá com tudo. O que a gente ia fazer? Por que ia fazer? Por que ia pra lá? Você sabe, você que já tirou um visto, você sabe que é complicado, né? Ah, beleza. Quieta. Então, beleza. Não se manifeste. Não se manifeste. É, pá. Daí, beleza. Falei, pai, eu consegui. Ele falou, não, também deu certo. Beleza, o visto chegava por correio. Nossa, quando chegou lá o nosso passaportizão lá com o visto, falei, nossa, beleza. Beleza, vamos então, né? Daí o Nils comprou a minha passagem. Lá o pessoal da Native. Meu, coitado, velho. Fico com pena do Nils. Ele colocou meu nome errado na passagem, velho. Quando ele mandou, sei lá, tava faltando uma letra no nome. Eu falei, Nils, aconteceu um problema aqui, meu. Você comprou com o meu nome errado. Ele falou, nossa, meu Deus, agora você não vai mais. Agora você não vai. Não, porque, meu, você sabe. Comprou uma passagem aérea, meu, com um acento a mais ou com uma letra a menos da Zika. Da Zika. Não tem como. Pô, devia mudar algumas coisas nesse gênero, né? Mas, meu, perdemos a passagem. Ah, meu Deus, meu pai tava com a dele. Eu falei, ele falou, não, não se preocupe. Pô, sei lá, né? A Native, né? Uma puta empresa. Beleza. A gente tá mandando outra passagem. Outra, coitado, meu. Foi uma grana essa passagem, né, meu. Coisa de, sei lá, mil dólares. Um negócio assim. Beleza. Meu pai já tinha comprado a dele. E o Nils pegou e mandou outra. Eu falei, graças a Deus. Daí a gente pegou. Compramos tudo certinho no mesmo voo. Beleza. Vamos para Nova York. Nova York, não. Los Angeles. Tocar na NAMM. Falei, nossa, que legal. Eu falei, Nils. Mandei uma mensagem pra ele. Falei, eu preciso levar alguma coisa. Não, ele falou assim, não precisa trazer nada. Só traz a sua guitarra e beleza. Back in tracks e tudo mais, assim. Os softwares tudo tem aqui, né? Falei, claro, né? Imagina. Mas eu já tinha passado uma fria numa Expo Music. Vai que eu chegasse lá e não tinha o Guitar Rig, né? Mas tinha, né? Beleza. Levei minha guitarra, pá. Passei lá na... Passei lotado, assim, né? Passei lotado e fui pros Estados Unidos, né? Nunca tinha ido. Beleza. Tocamos e tudo mais. Nossa, foi animal. Cheguei lá. Meu, pensa aquelas ruas cheias de palmeiras. Sabe aquela palmeira gigante, assim? Meu pai ficou assim, nossa. Muito legal. A gente foi pra Hollywood também. Tá, mas a gente ficou hospedado, meu, num hotel na frente da Disney. Que existe duas Disney, né? A Disneylanders, né? A Disneylandia, que é em Los Angeles, que é na cidade de Anaheim, 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 uma coisa assim, certo? Meu, animal na frente da Disney. Falei, nossa, eu vou pra Disney e acabei não indo. Puta que pariu. Mas tudo bem. Fui lá, nos souvenirs lá da frente, lá. Comprei chapéuzinho pra minha filha, comprei uns negócios, beleza. Vocês lembram daquela treta? Daquele cara lá que pegou meu livrinho lá da videoaula do Blue Saraceno, carimbou por tudo, não sei o quê. Quem que tava lá com a gente? Esse cara. Esse cara. O brother lá que, meu, muito querido ele. Já tinha feito as pazes e tudo mais, mas quem ficou com a gente lá em Los Angeles foi ele. O cara que carimbou tudo lá. Parceraça, assim, gosto muito dele. Beleza. Ele ficou lá com a gente. A gente ficou num hotel. O Nils pagou também lá. A Nathan pagou.